Nesse dia 2 de maio do ano 2024, começaram-se os Jogos Escolares aqui no município de Sapezal. As escolas do município, integrado nesse movimento, nesse evento tão maravilhoso, que daqui, lógico, evidentemente, que saem os atletas que irão disputar o campeonato mato-grancense. O município disponibilizou transporte público para todas as escolas, para estar comparecendo, para prestigiar, para participar. Atualmente estamos com três modalidades em ação, o basquete masculino e feminino, o futsal masculino e feminino e o vôlei masculino e feminino. Num âmbito bem legal, bem bacana, de prestigiar esse evento maravilhoso, mais uma obra do governo municipal. Através daqui, os campeões terão classificação para os Jogos Regionais, que acontecerão em Comodoro no final do mês de maio. Então é importante tudo isso que o departamento e a Secretaria de Esportes estão fazendo, para que as coisas aconteçam, né? Isso, a Secretaria de Esportes, através do governo municipal, está realizando esse evento. E estamos satisfeitos e contentes com o que está acontecendo. Nossa arbitragem, nossa equipe de apoio, toda a Secretaria. Eu gostaria de agradecer ao nosso secretário José Carlos pela oportunidade, pelo evento que a gente realiza todos os anos. Prestigiando, participando com nossos estudantes nos Jogos Escolares Municipais, na modalidade de vôlei, basquete e na parte da tarde teremos o futsal. Qual que é o intuito da escola trazer esse movimento? Ah, Pavão, isso é muito importante, né? Socializar nossas crianças com o esporte, né? Isso é muito prazeroso, porque a gente dá a oportunidade para a criança escolher o que ele quer ser na vida, né? Então, é um prestígio muito grande para a escola Enelis Capinello trazer para os Jogos Escolares todos os seus estudantes para que participem, prestigiem e sintam a emoção de ser um atleta. Aqui as atletas que irão disputar aí da Enelis Capinello, estão todos felizes, fazendo muito barulho para a sua escola. Como é seu nome? Júlia A Júlia, eu fiquei sabendo que você já perdeu o jogo. Perdemos, mas agora a gente vai voltar com sangue no olho e vai ganhar. E você, como é seu nome? Meu nome é Milaine E aí, como vai ser no segundo jogo? Vamos, vamos com tudo, né? Seja que Deus quiser, vamos para cima. E eu tenho fé que nosso time tem uma chance. E você? Adriene E aí, como está para o próximo jogo? Próximo jogo, vamos chegar já atacando com muito potencial, né? Porque o nosso time é muito bom, com o nosso treinador Adair também. A gente, né? Com certeza ganhamos em primeiro, Deus quiser. Vamos continuar no jogo com sangue no olho. Vocês já perderam a primeira? Mas é a segunda, né? Então tá, cadê o Grito de Guerra de lá? E aí! Mais uma edição dos Jogos Escolares do nosso município. Nós temos aí várias escolas buscando vaga para representar o município em Comodoro, nos Jogos Estudantis regionais. E nós estamos aí, à frente aí, junto com toda a equipe da Secretaria de Esporte, na realização de mais esse evento aí, de mais essa edição dos Jogos Escolares aqui em Sapezal. O período da tarde também tem o futsal, né? Com certeza, hoje o dia inteiro. Encerramos agora 11 horas, retornamos à tarde e vamos até terminar essa edição, que termina hoje ainda. Nós temos futsal à tarde ainda, aconteceu o basquete, o vôlei tá acontecendo e à tarde nós teremos futsal aqui no ginásio Everton Souza.